A luz branca parada um tempão no céu, na direção da base aérea de Santa Cruz. Câmera não é boa, mas vou puxar no zoom aqui. Tá parada um tempão essa luz aí. Avião não é. Helicóptero não é, tá meio arredondado. Até porque se fosse, estaria piscando. Agora puxando aqui no zoom, parece que tem uma parada circular em volta da luz. Estranho, já está uns 15 minutos parada essa luz aí. Não mexe, não sobe, não desce, não vai para um lado, não vai para o outro. Muito estranho. Paradinho. Direção da base aérea de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Continuar aqui filmando para ver o que acontece. Deixa eu abrir um pouco o zoom. Tá aí ó, tem um tempão já. Não sei se ele foi de boa. Não sai de ver, chama lá o cabeça para ver se ele sabe, já que ele é da aeronáutica. Especialista. Especialista. Caraca, bagulho sinistro, mano. Já está um tempão no céu isso aí. Tempão que eu digo já, conversando aqui eu percebi já tem uns 15 minutos. E não move. Não move. Tempão já. Mudei até aqui o ângulo do foco. Tá vendo a luz forte? Parece algo grande pra caramba. Acho que... Não sei cara, é difícil de dizer porque eu não sou especialista. Se é algo muito grande, tá muito longe. Agora não dá pra determinar se tá na direção da base aérea ou se realmente tá muito longe. A minha câmera ela não é muito boa pra pegar detalhe. Hoje é 5 de junho de 2023. Aproximadamente aí... Quase 8 da noite. 7 e pouca da noite. Tá aí ó. Tô registrando algo que até então não tinha visto. Passou até um avião perto. Deu pra diferenciar legal. Perto não né. Mais ou menos na mesma direção. Mas o helicóptero ele fica com as luzes piscando né. Ainda que fique parado. Ele tem luz na cauda né. Você consegue ouvir o barulho. Não dá pra ouvir nada. Tá bastante silêncio aqui ó. Mais que esteja distante o helicóptero você consegue ouvir né. Alguma coisa ao fundo. Não é o caso. Então uma luz fixa. Muito estranha. Para a gravação aqui qualquer coisa eu vou fazer outro vídeo. Tá com 3 minutos esse vídeo aí ó. Vamos ver. Tchau.